Foram vocês que mataram Tsurugi e os homens dele? Então Seis Caudas, você é meu. Dito isso agora, fiquem com a cena. O Jinchuriki da besta de Seis Caudas. Foram vocês que mataram Tsurugi e os homens dele? Eu vou construir um mundo totalmente novo. Pra isso, preciso de você. Bom, na verdade, preciso da besta de Cauda que está em você. Então Seis Caudas, você é meu. Por favor, Rotaro. Você tem que viver. Curiosidades da cena. Com a chegada dos novos episódios de Naruto Shippuden dublado, novas vozes de personagens foram adicionadas. E com isso, podemos ver como ficou a voz de Utakata. Pra aqueles que não sabem, quem fez a voz do Jinchuriki dos Seis Caudas foi Leonardo Caudas. E vale ressaltar aqui que ele já participou de outros animes também. E um deles é bastante conhecido como Boku no Hero Academia. Sendo que nesse anime, ele dublou a voz de Sniper, que era um vilão que tinha uma obsessão ardente por Sten, que era um famoso assassino de heróis. Agora, falando um pouco mais sobre Utakata, seu nome refere-se às bolhas na superfície de um líquido. Assim, fazendo um paralelo com os seus poderes. Idiomaticamente falando também, seu nome pode significar transitório ou efêmero. No mangá, Utakata foi possivelmente um dos Jinchuriks que foram capturados antes de Gaara. Outra curiosidade interessante também, é que ele tem dois temas musicais que são remixes do tema de Guren. Um deles é a parte final do tema chamado Guren, e o outro é chamado de Reflexão. Afim de evitar que o Jinchuriki se torne um traidor de sua aldeia, é tradição para o hospedeiro a ser selecionado a partir da família do próprio Kage da Vila. Devido a este fato, Utakata pôde estar conectado com um dos Mizukads. Porém, independente das ligações, no anime, em uma última análise, não impediu Utakata de desertar. Outro fato interessante aqui, é que no anime, Naruto e Utakata se conheceram durante os eventos do arco Kinsutsu do clã de Sushiguno. Já no mangá, no entanto, os dois não se conhecem até a Quarta Guerra Mundial Ninja. Mas agora me diz aí, pra vocês, ficou parecendo que Pain derrotou Utakata com muita facilidade? Ou vocês acham que não? Afinal de contas, Pain era mesmo bastante poderoso. Deixa aí nos comentários a sua opinião e vamos resenhar. Além disso, já aproveita pra deixar aquele likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho, pra não perder as próximas curiosidades de cena. Dito isso, por enquanto, isso é tudo. Eu fico por aqui, um abraço e fica com Deus.